Fala galera do canal Cedrics React! Tudo bem aí galera? Hoje para mais um vídeo de reação galera e hoje a gente vai estar reagindo em mais um vídeo do canal Gustavo Paródias, Branca de Neve e os Sete Machos galera! É uma paródia redublagem do canal do Gustavo Paródias. Não esqueça de deixar o like no vídeo galera deixa o seu comentário se você quer que o Cedrics reaja a algum vídeo, deixa o comentário aí para mim também peço para vocês façam a inscrição no canal do Cedrics aí, ajude o Cedrics a chegar aos 500 inscritos aí a essa meta que o Cedrics tem e também ative o sininho de notificação para sempre ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no nosso canal beleza galera? O link do vídeo original do Gustavo Paródias, esse vídeo aí que eu vou reagir vai estar aí na descrição do vídeo beleza? Então galera, um grande abraço e solta a vinheta! em 3, 2, 1, reagindo inscreva-se no canal agora Sim, sim. Bora lá, bora lá. Meu Deus. Brincadeira, bora. Pra mim. E pra mim. Oi, Honey. Vai querer comprar cocada? Brincadeira, que pariu. É o crush do Face Brook. Ele não pode me ver assim. Que não me diga. Espere aí, vou me arrumar. Pra culpar sua cocada. Que bicho gostoso. Ai, que flor linda. Eu vou roubar pra vender. Ai, que feito gostoso. Pra secar meu cabelo. Ai, eu vou roubar essa aqui também. Oxi, o que é isso? É um gatão peloco de urubu. Eu vou cuidar de você. Vou fazer um estrogonofe bem gostoso. Miserável, me mordeu. Ei, vó tá aqui. Eu tava brincando. Toma. Eu não posso. Eu não posso. A senhora é muito gostosa. Eu vou catarrar aqui um pouquinho, viu? Medo da peste chega a me cagar. A macubeira. Ela quer acabar com a sua vida. Mas por que eu sou tão funfa? Tu vai morrer. Mãe gunde. O que tá esperando, minha filha? Fuja. Misericúndia. Eu vou roubar que essa tem alguém me esconder. Ai, cara. Ou de casa. Nós quer água? Eu acho que não tem ninguém. Eu vou dar uma curiada a uma geladeira. Eu vou, eu vou pegar Zanã, eu vou Eu adoro bumbum, eu adoro bumbum Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou adorar Zanã, eu vou Eu adoro bumbum, eu adoro bumbum Agora que eu fazia a geladeira Eu vou procurar uma cama pra dormir Eu vou tirar uma soneca Zoya A nossa choupana, ela foi arrombada Eita, que desaforo Comeu nossa comida E deitou na nossa cama Bora meter pau E literalmente Mata Oxe Eita, pensando bem Bora aproveitar A bicha é boa Menina, que pele linda ela tem Chega a dar inveja Queria ter uma pele dessa Ainda bem que as princesas da Disney já acordam arrumada Mas esse bafo ninguém aguenta Que teto macho, mas é aquele ditado Pra quem tem um se eu posso ter sete Se me deixar ficar, eu posso fazer de tudo Eu como, eu cargo, eu durmo, eu nha conheco Fechou É hoje Eita, meu pequeno peste O meu juta é que é bagul Meu Deus, me acorda Ai meu Deus Tá quente Tá quente Ó, você tranca a porta direito Porque no Brasil tem muito bandido trambiqueiro E não bula Na geladeira Eu prometo que não vou buleir em nada Toma um beijinho na careca Eita Eita, que gostoso Finalmente eles foram embora Agora eu vou achar o bucho com esse prato de cuscuz Minha filha, me dê uma esmolinha Aqui só tem água, pode ser Que cheiro de cuscuz é esse? Cuscuz, imagina, é o cheiro do meu perdo Você quer trocar esse prato de cuscuz Por essa maçã vermelha? Eu quero a verde Pode entrar Vamos negociar Você tá rabati Ai minha filha, eu tô seca Vou pegar um copo d'água do filtro Como você foi boazinha Pode dar uma beliscadinha Beliscar? Eu vou comer tudo Eu tô zonza Foi a filha da peste Bota uma culpa na maçã Agora combatei, eu vou embora Não acredito que tá rolando um pancadão ali E não me chamaram Nossa, que batom bafo Essa defunta tá usando Ai, vou beijar ela Pra passar um pouquinho pra mim Ai, não era batom A boca dela aqui tava inchada Ai, vou pra casa comer comida Alguém falou comida? Qual é a meta de likes pra esse vídeo? A meta é 80 mil Então deixa o like Que se não faço sopa de você Esse mês eu prometo Que vou economizar meu dinheiro Eu quero esse Esse aqui também E esse aqui Quase me esqueci desse Eu também vou levar esse Caraca, mano Meu Deus, cara Muito bom, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Branca de Neve e Sete Machos A paródia e redublagem aí Do canal do Gustavo Paródia, galera Não esqueça de deixar o seu like O seu comentário Um grande abraço Fui!